MÚSICA MÚSICA Do Coríntia Rádio Crack Neto, eu amo o 17 Ju Ferreira, Ju Ferreira Na meia lua da Cradiária A bola sobrou nos pés dela Ela não perdoou a goleira Kelly Mandou a bola no canto A meia altura no canto Oportunista, Ju Ferreira Que passe, que passe que ela recebeu E que chapada no canto O Corinthians, as bravas do Timão Faz o primeiro gol, um golaço Sem chances pra goleira Kelly 1 a 0, agora a vitória no gol E que golaço Da Ju Ferreira, meu querido Michel Max Em jogada que começou com a Fernanda Do lado esquerdo, ela tenta finalizar Acaba sendo travada Pela marcação, na sequência Quem consegue pegar o rebote é a Milene Que numa bola muito alta Consegue fazer um belo domínio E dá um bolão pra Ju Ferreira Que tava na intermediária Ju Ferreira, por sua vez Dá uma fatiada na bola E ela vai no ângulo A goleira Kelly Chavarro até pulou Mas não conseguiu alcançar Ju Ferreira que faz o seu primeiro gol Nessa temporada E primeiro gol do Corinthians Nas bravas, na partida Agora, meu querido Michel Max Na fazendinha, tem Corinthians na frente 1 a 0, pra cima do Santos Luan Siqueiro, o gol saiu Em grande estilo, Luan Em grande estilo, o golaço da Ju Ferreira Ela que não costuma fazer muitos gols Tem características mais de marcação Mas realmente fez um golaço E no momento em que o meio-campo do Corinthians ajudou Mais o sistema ofensivo Era isso até que eu ia falar A Duda Sampaio é uma volante que chega a todo momento no ataque O Corinthians não tinha isso A Eudimile e a própria Ju Ferreira Não estavam chegando E no primeiro momento que isso aconteceu Saiu o gol Detalhe também pra Milene Que fez o que se espera dela Aquela centroavante que faz o pivô Golaço da Ju Ferreira Corinthians na frente Quem sabe agora Cruzamento vai sendo feito Lá com Maria Alves Cruzou a bola pra dentro da diária Pegou a sobra lá pela ponta direita Bateu pro gol Arrepenta Peixão Gol do centro Rádio Craque Neto Eu amo o 17 No cruzamento perfeito aqui na ponta direita de Maria Alves A bola passou pela extensão da grande área Sobrou pra Paola 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 Fechando na pequena área Chutou a bola Foi morrendo no fundo da rede A Sereca da Vila Empata o jogo 1 a 1 no placar Na terceira rodada do campeonato Paulista O Paulistão pegou no fogo Paola Camisa número 26 Empata o jogo Vitão no gol E essa parada fez bem pra equipe do Santos Meu querido Michel Marques Que após o retorno Partiu pra cima do Corinthians Com a Maria Alves Desceu pela ponta direita Ela teve muita liberdade E fez o cruzamento rasteiro Eram 3 defensoras do Corinthians Que não conseguiram afastar E ela sobrou tranquila Pra Paola Com muita liberdade Dentro da pequena área Do lado esquerdo Nem a goleira Tava no lance Ela só teve o trabalho De dar um toquinho Mandar pro fundo da rede Fazer o seu segundo gol Nessa temporada E o primeiro gol do Santos Na fazendinha Agora meu querido Michel Marques Corinthians 1 Santos também 1 Aos 36 minutos O prevê no tempo Seque 1 a 1 No placar Lua Siqueira Foram duas falhas Defensivas ali do Corinthians Primeiro a Isabela Não pode deixar Maria Alves Dominar Pensar E cruzar Chegou muito atrasada A lateral esquerda Do timão E depois a Kemmel Tinha tudo pra ficar Com a bola Espalmou nos pés Da Paola Santos tem nada a ver com isso Aproveitou a falha defensiva Do Corinthians E conseguiu um gol Num momento importantíssimo Onde o Corinthians Era muito melhor Onde o Corinthians Tinha as melhores oportunidades E aí o Santos Consegue o gol Num momento até que Eu ia criticar O técnico Glaucio Carvalho Aqui Ele mesmo com a perda Da Eriquinha Que se machucou Ele não coloca a Taizinha Ela deve estar com algum problema Deve estar no banco de reservas Mas com algum problema físico Ou muscular E a Suzane Pires Foi a escolhida Baita momento Pro Santos empatar o jogo Viu Michel É pra você É pra você